Sou Gisele Alexandre, correspondente do Capão Redondo, da Agência Mural de Jornalismo das Periferias. Hoje eu estou aqui na Praça do Campo Limpo, acompanhando a quinta edição da Feira Literária da Zona Sul, o evento organizado pelo Sarau do Binho, que já faz parte do calendário oficial da periferia de São Paulo. E este ano o evento pretende homenagear Tula Pilar e Marco Pezão, duas personalidades já conhecidas do Sarau aqui da Zona Sul. Então, na Feliz, a minha função é de pidona e de articulação com muitas pessoas, porque eu acabo de tanto tempo que a gente vem fazendo esse trabalho, eu conheço muitas pessoas, e aí eu vou atrás dos contatos, a gente quer convidar fulano, aí sou eu que vou atrás. E aí também de pedir, porque a gente está sempre precisando de mais recursos para poder melhorar a qualidade da feira, trazer mais coletivos, contemplar mais pessoas. E, na maioria das vezes, a gente não tem esse recurso. A Feliz reúne todos os anos centenas de selos, editoras, coletivos e escritores independentes das periferias que encontraram nesse evento a oportunidade de apresentarem suas publicações e conquistarem um público diferenciado. Eu acho que a Feliz foi uma grande marca na minha vida, principalmente para encontrar outros escritores, porque quando eu comecei a escrever esse livro, eu não sabia nem o que era literatura marginal e que existiam outras pessoas fazendo a mesma coisa. Então, eu era simplesmente uma adolescente no colegial, querendo colocar para fora tudo o que eu sentia, porque eu não tinha mais ninguém para fazer isso. E eu escrevi, eu guardei, e quando eu entrei na faculdade, que eu consegui uma oportunidade para publicá-lo, e eu comecei a conhecer outros escritores depois do lançamento. Então, eu estou na Feliz, a quinta Feliz, eu participo da Feliz desde a primeira. Eu acho que foi a questão da cultura mais importante que apareceu na Zona Azul de São Paulo, principalmente no Campo Limpo, onde essa efervescência dos saraus, né, trouxe o autor periférico para o conhecimento da literatura, da poesia, essa poesia que chega nas escolas, chega em todo lugar que precisa, o periférico a respeito da cultura. Então, essa Feliz, então, me trouxe muita felicidade em relação a me expor e dar coragem para editar meus livros. A equipe de curadoria e produção da Feliz é composta majoritariamente por mulheres que estão engajadas em fomentar oportunidades de transformação social por meio de encontros entre público e autores das periferias.